Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula do canal e essa é a aula número 7 da nossa playlist do Sisteminha de Contas ou Dívidas. O que nós faremos nessa aula? Para a gente poder finalizar esse projeto, o que está faltando? Vou pegar aqui o exemplo do projeto final. Nós temos que inserir as dívidas, então vamos fazer isso nessa aula, a inclusão da dívida e a exclusão, clicando nesse botãozinho aqui, tanto para dívida quanto para entradas. Vamos começar então abrindo aqui a nossa classe dívidas, já vamos deixar as nossas funções prontas, para depois a gente só pegar e enviar os dados para poder fazer o cadastro. Então eu vou criar aqui uma função chamada enviar dívida e enviar entrada. Já vamos criar também a função para fazer a exclusão. vou chamar de excluir entrada e excluir dívida. O que nós precisamos para enviar uma dívida? Lembra dos campos? Então nós temos lá a origem da dívida, dívida, a descrição do que é essa dívida, temos também o valor da dívida, a data de vencimento, o ID do mês, que equivale a essa dívida e, por fim, o ID da dívida, no caso de atualização de dados, tá? Então a gente pode até mudar esse nome aqui, em vez de enviar dívida, colocar enviar, alterar ou alterar, né? Então, alterar dívida, tá? E aí então essa função vai servir para inserir ou atualizar essa informação dessa dívida. Primeira coisa que temos que fazer é verificar se é um envio ou se é uma atualização. Como que eu faço isso? Verificando se esse parâmetro está preenchido. Se ele está preenchido, então quer dizer que eu já tenho essa dívida no banco e eu só vou atualizar os dados. Então vamos fazer o seguinte, se estiver vazia essa variável, aí nós faremos o insert. O insert, você já sabe, nós escrevemos várias vezes aqui, né? Então nós vamos criar uma variável SQL que vai acessar a variável pública PDO prepare nós vamos fazer basicamente um insert, tá? Então é um insert into dívida e aí o correto é você mencionar quais campos você está inserindo ô meu amor, você vai fazer barulhinho de bolinha aqui sério mesmo não adianta melhor assim o mais correto é nós colocarmos sempre mencionando quais campos que nós vamos enviar então vamos mencionar aqui que é o campo origem depois eu tenho a descrição o valor o vencimento a ID do mês e aí eu não vou ter o ID da dívida, né? eu estou inserindo values e aí eu vou colocar aqui somente uma letra vai ficar mais fácil então vai ficar o de origem d descrição v valor vc vencimento e m de mês vamos fazer a substituição dos valores então vai ser sql bind value então vamos substituir o ô por origem vou copiar para ficar mais fácil aqui e vamos executar caso contrário é porque nós vamos fazer agora um update certo? então mesma coisa e aqui eu vou fazer o update então update a tabela dívida alterando quais campos campo origem para um novo valor que eu vou colocar como o a descrição para um novo valor d o valor para um novo valor v vencimento para um novo valor vc e mês para um novo valor m onde então nós temos que acrescentar qual dívida nós estamos atualizando a onde o id dívida é igual a dois pontos id dívida vamos fazer a mesma coisa você pode até copiar e vamos adicionar o último campo que é o da dívida executamos e aqui está pronto o nosso enviar alterar dívida para a entrada para a entrada é a mesma coisa só vai mudar os campos então eu vou até fazer rapidinho aqui para a gente ganhar um tempo tá então vamos lá e aí e aí e aí Terminei o meu enviar, alterar dívida. Vou chamar aqui de enviar, alterar entrada. Vamos já criar também os nossos excluir, tá? Então, para excluir a entrada, o que eu preciso? Basicamente, da entrada, né? E aí, eu não vou precisar nem do mês, por quê? Porque cada entrada, ela é um identificador único, né? Uma primary key, então nunca vai se repetir. Então, nós podemos utilizar apenas o ID da entrada. Mesma coisa para dívida. E aí, o que nós faremos? Basicamente, é fazer um delete. Então, novamente, crio a minha variável SQL, que vai receber des, pdo, prepare. E aí, eu vou fazer o meu delete. Delete from a minha tabela entrada, onde o ID entrada é igual a dois pontos e. E aí, eu vou fazer a substituição. Vou substituir o quê? O E pelo ID da entrada. E vou executar. Muito simples, né? Mesma coisa para dívida. Só vou mudar, então, a tabela para dívida. ID, dívida, é igual a dívida. Vou chamar de dívida. ID, dívida. Isso aí. Agora, nós temos que fazer funcionar, não é verdade? Então, vamos lá. Vamos entrar aqui no meu home.php. Vamos implantar, primeiramente, a exclusão. Então, para fazermos a exclusão, vamos localizar onde que está o nosso ícone. Está aqui, né? Nessa primeira... Então, nós já temos o link aqui. Nós deixamos pronto. E o que eu estou fazendo? Eu estou encaminhando para a página atual, home.php, que é a página onde nós estamos. Estamos enviando o ID exclusão. E qual que é esse ID? O que a gente precisa para pagar a dívida? Não é do ID da dívida? Então, nós já deixamos aqui, ó, o envio desse ID. E agora, nós temos que pegar essa informação. Nós podemos colocar essa informação aqui embaixo. Então, eu vou abrir a tag PHP aqui embaixo. E vamos verificar se existe, primeiro, esse ID, né? Na URL. Então, vamos fazer um if. Se iset, underline get. ID exclusão. E também, ele não está vazio. Eu vou guardar essa informação dentro de uma variável chamada ID exclusão. Vou colocar um add slash. Passando esse get. E aí, é muito simples. Nós já temos o nosso objeto, que nós chamamos de D. Nós instanciamos ele lá em cima, onde nós já estamos utilizando. E aí, é só chamar essa dívida. Deixa eu pegar aqui, novamente, essa função. Excluir dívida. E aí, vamos passar esse ID exclusão. Ou podemos chamar de ID de dívida, para ficar mais claro. E após fazer isso, nós vamos redirecionar. Para redirecionar, eu gosto de utilizar o JavaScript. Então, para isso, nós temos que fechar a tag PHP. E aí, onde seria HTML, nós podemos abrir a tag script. E aí, nós podemos utilizar o comandinho window.location. E aqui, nós vamos colocar o endereço. Para onde que nós queremos enviar? Para home. Ou seja, eu vou atualizar essa página aqui. Essa página atual. E eu preciso passar um mês. Ou seja, assim que eu atualizar. E aí, eu preciso passar um mês. Porque assim que eu atualizar essa página, eu tenho que voltar para o mesmo lugar que eu estava. Então, se eu estou aqui. Na entrada. Você vê que o parâmetro da URL está como? Mês 11. Então, ao apagar. Ele volta para mês 11. E assim, a gente continua no mesmo mês. Então, vamos lá. O mês é igual. E aí, aqui dentro, a gente pode abrir a tag PHP. E dar um eco. Na variável aí de mês, que já existe. Basicamente isso. E aí, eu fiz aqui a de exclusão. Para dívida. E também vamos fazer para entrada. E para fazer para entrada, é a mesma coisa. Nós até podemos copiar. E colar aqui embaixo. Só vamos confirmar qual que é o nome que está sendo passado. Na tag de entrada, a gente nem colocou um nome aqui. Ficou faltando. Vou subir aqui em cima e vou estimar o seguinte. Esse ID para dívida vai ser ID ESC DÍVIDA. E aí, eu vou copiar essa tag A. Vou colar aqui. E vou mudar para entrada. ID Entrada. Seguindo o padrão aqui que nós sempre estamos pegando da entrada e o nome da chave. E aqui vai ser ID EXCLUSÃO DE ENTRADA. Então, nós temos dois IDs diferentes. Um para dívida e um para entrada. Então, vamos descer aqui embaixo. Aqui vai ser ID DÍVIDA. E aqui embaixo vai ser ID ENTRADA. Vamos alterar aqui no GET embaixo. Aqui também. Então, eu vou excluir o que aqui? A entrada. Então, o que eu fiz? Verifiquei se esse ID existe. Beleza, existe. Então, eu vou guardar ele aqui dentro dessa variável chamada DÍVIDA. E vou enviar para essa função. Ele vai fazer o delete lá, a nossa função, e vai retornar passando o mês. Aqui embaixo, mesma coisa. Só vamos mudar esse nome dessa variável para ficar idêntico, né? Então, vai ficar a entrada e ID ENTRADA. Isso aí. Isso já deve fazer funcionar. Como nós não temos informações, não tem como a gente apagar, né? Então, vamos lá no nosso PHP Mais DIMIN. E eu vou inserir manualmente aqui uma dívida e uma entrada. É no banque. A descrição vai ser compras. Um valor qualquer. Vencimento. Vamos colocar aqui... Dia 1 do 4. Abril. E para a dívida, para a entrada também. Origem vai ser pagamento, 900 reais. Dia de vencimento vai ser dia 10. E o mês vai ser abril também. Vamos atualizar. Aqui o mês de abril. Então, nós já temos a nossa informação aqui. Passando o mouse em cima, você vê que nós já temos aqui na URL. Passando o mouse em cima, você vê que nós temos aqui na URL já o nosso ID exclusão dívida. Cliquei. Ele deu um erro. Vamos verificar qual o erro que é. Inválido parâmetro for it na linha 165 de sistema contas. 165. Ah, certo. O que acontece aqui? Ele apagou, mas redirecionou sem um mês. Pelo que eu estou entendendo aqui. Vamos de novo. Sem um mês definido, ele mostra esses erros. Vamos arrumar isso já? Então, antes desse for it, nós vamos verificar primeiro se tem informações aqui dentro. Então, vamos colocar um if. Se a quantidade de dívidas que possui nesse array for maior que zero, aí sim, eu vou fazer esse for it. Vamos deixar identado? Caso contrário, nós podemos até deixar uma frase aqui, né? Vamos colocar assim. Ainda não há dívidas cadastradas para... Não, só cadastradas. Vamos fazer o mesmo para entradas. Antes do for it, vamos verificar esse array e entradas. Vou identar. Elze. Vou dar um eco. Ainda não há entradas cadastradas. Vamos salvar. A gente não pode contar algo que ainda não existe. Então, vamos colocar uma outra verificação... Adicionar mais uma verificação que é se existe. Então, se existe essa variável... Se array, né? Dívidas. Aí sim. Se ele existe e... Ele for maior que zero... Vamos salvar. Agora sim. Aqui embaixo também... Se existe o array entradas e ele for maior que zero... Faltou o e. Agora sim. Variável indefinida na linha 258. Vamos ver. 258 aqui. Se eu não tenho um saldo... Então, o meu saldo tem que ser zerado. Também é uma outra verificação que nós precisamos fazer. Então, vamos fazer o seguinte. Vou organizar aqui e colocar o seguinte. Vamos abrir esse PHP aqui... E fazer uma verificação. Então, se... Se... I7... A variável... Saldo total... E... Saldo total for maior que zero... Aí eu vou dar um eco... Vamos colocar assim, ó... Então, olha só. Se existe a minha variável saldo... E se ela for maior que zero... Eu coloco isso. Caso contrário... Vamos colocar um eco... Em vez de saldo total... Vamos colocar um saldo zerado. Vamos salvar. E aí, mesma coisa... Para as cores, né? Se eu tenho um valor que é igual a zero... Ou maior que zero... Então, eu tenho que ter... Eu tenho um saldo positivo, na verdade... Porque se tiver zero, eu não tenho dívidas, né? Então, mesma coisa... Nós temos que arrumar isso aqui. Vamos colocar assim. Se existe... Se 7... Essa variável saldo total... E também... Se ela... Aí, no caso... Se ela existe... E se ela for maior que zero... E aqui maior... Vou colocar maior ou igual, tá? Se for zero... Também coloca. Aí eu coloco green. Vamos fazer assim, ó... Se existe o meu saldo... Eu vou fechar... E vou fazer mais uma verificação. Então, se eu tenho... Se a minha variável existe... É porque... Ela tem alguma informação... Seja zerada ou não, né? E aí, se ela existe... Beleza. Se existe... E for maior que zero... Eu estou falando de um saldo positivo... Então, vai ser vermelho. Caso contrário, vai ser... Vai ser verde. Aí, caso contrário, vai ser vermelho. Vamos salvar. Erro na linha 260. Aqui, né? Eu coloquei igual ou maior. É maior ou igual. É o contrário. Salvei. Linha 266. Inesperado. Aqui faltou ponto e vírgula, ó. Vou fazer depois, pessoal... Uma aula de erros. Porque a gente, às vezes, erra uma coisa tão boba e fica perdido. Ó, aqui eu coloquei ponto e vírgula errado. E fica perdendo tempo, sabe? Eu já fiquei muitas horas em erros simples. Que hoje eu leio ali, de cara, inesperado. Eu já vejo que está faltando alguma coisa. E provavelmente é um ponto e vírgula. Porque fala assim... Ah, está inesperado. Por quê? Porque estava faltando alguma coisa antes. Então, eu vou fazer também uma aula somente de erros. Para vocês trabalharem bem os erros e não perder muito tempo quando eles ocorrerem. Então, beleza. Eu não tenho informação nenhuma. Então, meu saldo é zerado. E aí, vai da sua regra. Ah, não quero que fique verde. É só você tirar. Então, essa parte aqui. Tá? Então, vamos lá. Então, eu coloquei o mês abril. Nós já temos aqui uma entrada. E ao clicar aqui no botãozinho de apagar, eu tenho que enviar o ID. Então, ele vai passar pelo meu ID exclusão entrada. E vai redirecionar depois, passando o mês. Aqui, faltou ponto href. Vou colocar aqui em cima também. Vamos lá. Vamos clicar em apagar. Ah, que legal. Apagou. Então, já está funcionando. Para verificar se está funcionando de cima também, eu vou inserir aqui uma dívida. Novamente. Então, no banco, compras, valor 900 reais. Dia de vencimento, dia 5. E eu estou falando no mês de abril. Ó, já apareceu a minha dívida aqui. E eu vou clicar em apagar. Apagou. Já está funcionando. Agora, vamos fazer as entradas, né? Então, primeira coisa, ao clicar aqui, eu preciso redirecionar para a página que nós já criamos, que é a página de dívidas, e aqui para a página de entradas. Então, vamos localizar aqui onde que está essa tag aqui, ó. Adicionar. É um maizinho. Aqui, eu vou criar, então, uma tag A, que vai fazer esse redirecionamento. Para onde que eu quero ir? Eu quero ir para a página adicionar entradas.php. Ó, aqui está redirecionando. Agora, vamos fazer para a dívida. Aqui, ó, adicionar. Vou adicionar a minha tag A. Que vai ir para adicionar dívida.php. Adicionar dívida.php, está certo. Salvar aqui. Ah, está certo. Agora, redirecionou. E aí, nós temos que fazer, então, esse botão de enviar funcionar para as duas páginas. Vamos lá. Vou fechar aqui e vou abrir agora o adicionar dívida. O que eu tenho que fazer aqui? Primeira coisa é instanciar a minha classe. Para isso, eu tenho que trazer ela para cá. Então, vou colocar um require.php. Aqui, eu vou trazer a pasta classes barra dívidas.php. Tendo a minha classe aqui, eu posso instanciar. Vou chamar de D também. Recebe new dívida. Aqui, é new dívidas com S. Está certo. O que eu tenho que fazer, basicamente, agora, é verificar se houve um clique nesse botão. Para a gente saber se houve um clique nesse botão, nós temos que verificar se foi enviado algum desses campos. Por quê? Quando eu faço, quando eu clico em enviar, automaticamente, olha só aqui na URL. Mesmo que vazio, ele envia para mim, em formato de get ou post, os valores como parâmetros. Então, olha só. Vamos verificar como que está o nosso formulário. Eu não coloquei um método. Então, vamos adicionar aqui o método, post. Normalmente, o formulário sempre é post. Mesmo se não tem uma informação como senha, é importante a gente colocar como post. Agora, eu consigo pegar via post. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma verificação simples para ver se existe. Aí, você pode escolher qualquer um desses parâmetros aqui, esses names. Então, eu vou pegar o primeiro, que é a origem. Então, a gente tem origem, descrição, valor, vencimento. Vencimento... É, está certo. Vencimento. Vamos pegar esse origem. Se existe... Lá na minha URL, via post, se existe um parâmetro chamado origem... Então, quer dizer que o meu botão de enviar foi clicado. E se ele foi clicado, então, vamos guardar todas essas informações aqui dentro de variáveis. Então, eu vou criar a origem, que vai receber a ADD slashes. Origem. E aí, eu vou fazer para vários, né? Vou até copiar aqui, colar. E a gente vai alterando. Então, eu tenho origem, tenho descrição. Tenho valor. E tenho vencimento. Aí, vocês podem fazer uma verificação para os campos serem obrigatórios, tá? Eu não incluí isso, mas é simples. Só você fazer um se, if, se tiver vazio. Aí, você mostra uma mensagem de erro e aborta o processo. Mas eu não vou fazer isso. Então, beleza. Já temos os valores. Já instanciamos aqui a classe. Basta a gente chamar, então, a nossa função. Que se chama... Enviar, alterar dívida. Passando os parâmetros na ordem que está aqui. Então, eu tenho origem, tenho a descrição, tenho o valor. A data de vencimento, eu chamei de vencimento. Faltou o ID do mês, né? Esse ID do mês, ele tem que ser enviado via URL. Então, vamos voltar lá para o home. Aqui, ó, eu vou direcionar para adicionar dívida.php e vou passar, então, um parâmetro que vai ser mês é igual. E aí, a gente vai dar um eco da variável que já existe, né? Como a gente viu, ID mês. Agora que eu tenho esse ID mês, basta a gente pegar. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Se existe a minha variável origem... E se existe também... Também, agora via get, não post, o parâmetro mês, que também veio nessa página. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos colocar aqui fora para não interferir. Então, se existe meu ID mês, vamos guardar ele dentro de uma variável ID mês que vai receber add slashes get mês. Agora, aqui embaixo, o que eu vou fazer? Se existe origem e também a minha variável mês também existe, é porque eu enviei um mês? Aí, sim, eu vou fazer isso daqui, porque agora eu já tenho o parâmetro para passar, que é o ID mês. E o meu ID dívida, eu não vou enviar. Não nesse momento, né? Vou deixar vazio, assim, ó. Duas aspinhas. Depois, a gente vai alterar isso para poder fazer a alteração. Então, por enquanto, eu estou apenas enviando essa informação. E é isso. Isso já deve inserir o nosso mês. Após inserir o mês, eu quero redirecionar para a página de home.php. Então, eu vou fechar a tag.php, abrir. E aqui dentro, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na outra página. Vou abrir a tag script. Vou utilizar aqui o comando window.location.href é igual. E eu vou enviar para home.php Passando o mês. O mês sempre precisa estar presente na URL. Então, mês é igual... E aqui eu vou dar um eco na variável de mês. E aí, nós vamos ver se o mês foi inserido ou não. Vamos salvar. Eu vou voltar aqui para a página home, para a gente primeiro fazer o direcionamento. Depois, a gente pode criar um botãozinho também para voltar, né? Apesar que não vai precisar. É bom ter um botão cancelar, caso a pessoa queira desistir. Então, eu vou entrar aqui. Vou clicar aqui no maisinho. Ó, eu já estou vendo um erro aqui na URL, ó. Ele está falando variável indefinida e de mês na URL. Vamos ver o que é isso. Adicionar dívida, mês, eco e de mês. Ah, é porque eu não cliquei, ó. Realmente, não tenho aí de mês. Como que eu vou adicionar? Correto até aqui a gente retirar esse mês. Depois, no final, a gente vai fazer alguns ajustes que eu não havia feito, tá? Então, vamos para o mês que nós estávamos mexendo, é o mês 4. E também, um ajuste que a gente pode fazer é deixar o mês atual que estamos mexendo com uma cor diferente. Isso também a gente pode fazer de melhoria. Dá para fazer muita coisa ainda. Então, olha só. Clicando aqui, ele vai redirecionar porque eu tenho um mês. E aí, eu vou inserir aqui no banco. É uma dívida, compras, no valor de R$50,00 no dia 9 do 4. Cliquei em enviar. Ai, que legal. Já está funcionando. Vamos inserir aqui outra dívida. É pagar Camila. R$80,00. Vamos colocar assim, fazer um Pix para ela. Ó, ele já está inserindo. Vamos fazer também agora para entradas. Então, vamos fechar aqui a entrada. Ó, só cuidado com esse negócio de copiar e colar, tá? Você tem que prestar muita atenção quando você faz isso para ver se realmente você trocou todas as informações. Então, eu vou entrar aqui na minha página agora, adicionar a entrada. Vamos ver linha por linha, ó. Trouxe a minha classe dívidas, ok. Instanciei, instanciei a minha classe. Vou verificar se tem um mês. Aqui, eu tenho que enviar o mês. Então, vamos ver se lá no home nós estamos enviando esse mês. Ó, não estamos. Então, vamos colocar assim, ó. Mês é igual ECO Minha variável ID mês. Beleza, agora eu tenho o mês. Então, eu peguei esse mês. Agora, eu vou verificar se o botão foi clicado. Eu tenho origem aqui, ó. Eu já tenho origem. Posso aproveitar e deixar assim mesmo. E aí, eu vou guardar as informações. Então, eu vou guardar a informação de origem, valor e dia vencimento. Aqui, na verdade, é dia recebimento, né? Dia recebimento. Dia de recebimento. Então, eu tenho origem, valor e dia recebimento, que vai receber do name dia recebimento. E aí, eu vou chamar, então, a minha classe. A minha classe, não. A minha função. Que é enviar, alterar a entrada. E eu preciso enviar na ordem. Então, eu vou colocar aqui. Eu vou ter que enviar origem, valor, o ID do mês já tá ali, dia recebimento. E o ID da entrada, nós vamos passar vazio, por enquanto. Porque nós faremos a entrada, o envio, né? Somente o cadastramento, por enquanto. E aí, depois que eu terminei, eu vou redirecionar pra home.php, passando o ID do mês. Isso já deve funcionar. Então, vamos voltar pra página de home.php. E eu vou passar aqui o mês. Vou colocar, então, que eu recebi um pagamento de R$ 1.500,00 no dia 5. Enviar. Ó, ele não redirecionou. Vamos ver se ele inseriu, pelo menos, a informação. Não, nem inseriu, nem redirecionou. Vamos entender. Ó, o meu formulário aqui também tá sem o método. Eu peguei via post, né? Então, pra isso, eu tenho que ter o método post. Vamos adicionar aqui, método post. Vou tentar novamente. Então, a minha origem vai ser... Um pagamento... Opa! O valor de R$ 1.500,00 que eu recebi no dia 5. Clicando em enviar. Ó, ele inseriu. E olha que bacana, já tá calculando, ó. Vamos adicionar mais um valor aqui. Mais um pagamento. Mais uma entrada, aliás. Então, eu recebi, vamos dizer aqui, do YouTube... R$ 500,00 no dia 10. Clicando em enviar. Ele já tá somando. Vamos parar por aqui por enquanto. Mas nós temos muitas melhorias pra fazer ainda. Vamos por partes pra você entender claramente, terminar essa playlist. Entendendo, né? Não é importante você fazer junto comigo. O importante é você entender o que você tá fazendo. Então, pra gente deixar o mais completo, sem erros, vai ter mais algumas aulas aí, tá bom? Então, nós temos algumas melhorias pra fazer na pontuação aqui, nas vírgulas. Né? Essa cor, ó, ele tá diferente aqui, tá faltando o skin. E nós temos que atualizar ainda, clicar aqui e vir aqui trazer as informações e atualizar, tá bom? Então, nós faremos isso na próxima aula. Espero que você tenha gostado e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.